Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E o vídeo de hoje vocês vem pedindo muito hidratação com frutas, gente. Então, hoje eu trouxe uma hidratação maravilhosa pra você que tem pele oleosa. Essa aqui é maravilhosa, perfeita. Por quê? Além de deixar a tua pele com aquele aspecto saudável, brilhante que você merece, ainda ajuda a clarear manchas. Sim, ajuda a clarear manchas e também ajuda aí nesse processo de envelhecimento da pele, né? A retardar esse processo aí de envelhecimento da pele. Tudo isso, a hidratação, a esfoliação com pera ajuda, tá bom? É aconselhado que você use aquela pera mais madurinha que você tiver, tá bom? No meu caso, essa daqui não tá tão madura, então ela não tem tantas propriedades quanto eu desejaria. Quanto mais madura a pera estiver, melhor vai ser mais rica em benefícios. E eu tenho também aqui, gente, ó, esse aqui é o Bepatol Derma, assim, aquele que a gente compra, aquele que a gente compra pra usar no cabelo, tá? Só que além de usar no cabelo, você também pode aplicar, como vocês estão vendo aqui, ó, na pele. E nós vamos usar ele. Caso você não tenha, tá? O Bepatol, você pode usar o soro fisiológico. Bora lá fazer a nossa hidratação. Primeira coisa que você vai fazer, tirar um pedaço, né, da quantidade que você acredita que vai dar pra usar, pra passar aí no teu rosto. Olha que pera linda, gente, isso aqui é aquela pera portuguesa, né? Pelo menos foi assim que eu comprei com esse nome no mercado, né? Mas você pode usar qualquer pera que você tiver aí na sua casa. E quanto mais madura, como eu falei, melhor, tá? Partiu, vai precisar de um raladorzinho, e aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ralar. Enquanto eu tô ralando aqui, gente, eu quero aproveitar, eu quero pedir um favosão pra vocês, sabe? É um favosão mesmo. O YouTube, ele não tá entregando aí as notificações, tem muita gente que tá falando que não tá recebendo os nossos vídeos. Então dá uma verificada aí, onde você se inscreveu, do ladinho, você dá uma verificada e olha se tá ativada as suas notificações. Estando ativado, você vai receber aí todos os nossos vídeos. E pra fechar aí essa ajuda, esse pedido de ajuda, quero pedir pra você deixar um like nesse vídeo, tá bom? Porque quando você deixa um like, o YouTube entende que você gostou e ele divulga mais aí pra mais pessoas que estejam precisando aí usar essa dica. Pronto, gente, quantidade suficiente. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma tampinha, ó, é um liquidozinho, ó, nem água. E vamos colocar aqui na nossa pera. Quanto mais madura, vai ficar melhor de aplicar, tá bom? E aí nós vamos fazer isso aqui, pra misturar tudo. Uma tampinha ou uma colher de sopa já basta, tá bom? Faz isso aqui, que é pra ter certeza que tá tudo muito bem misturado. E aí, como é que a gente aplica? Com os dedos mesmo, tá? Pontinha do dedo, passou aqui, aí leva na pele, pele limpinha, sequinha, antes de dormir. E aí você vai fazendo aqueles movimentos circulares, tá? Faz movimento circular e deixa aí na tua pele por um tempinho. Posso deixar por quanto tempo? Cinco minutos, já tá bom, já vai ter um efeito legal aí na sua pele, tá bom? É pra fazer quantas vezes na semana? Uma vez na semana, no final de semana já basta. uma vez já vai ajudar muito aí a deixar a tua pele bonita e saudável. Não esquece de fazer um teste alérgico, tá bom? Antes de aplicar na sua pele, fez? Volta aqui e me conta o que você achou. Sou muito curiosa e eu amo quando vocês voltam pra compartilhar a experiência de vocês das receitinhas aqui, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!